Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui de volta para analisarmos a nossa questão, a questão política, né? Fazemos uma análise da política no geral, angolana. Final de semana passou, bem recheado, tomaram uns copos com os amigos, numa balada, beijo na boca. Agora acabou, temos que voltar ao trabalho, então, como sempre. E pessoal, como você vê nas notícias, o karma de Isabel de Santo contra este senhor, o ex-diretor, da IPEX, Henrique Silva, o mais conhecido por Dinguaza, esse é Maquizar, que durante muito tempo pensou que a IPEX era do pai ou da mamã, estás a perceber? Então, nós avisamos há cinco anos, eu disse que esse senhor seria expulso da pior maneira, foi expulso da pior maneira. E o agravante, quando ele foi expulso da IPEX, ele foi atacar o ministro. Vocês em Angola, e pessoas como esse Maquizar aqui do Dinguaza, vocês não têm noção daquilo que se chama lealdade? Você tem que ser leal ao teu superior. Você, o ministro teu superior, querendo ou não ministro, para o IPEX, é um órgão, estás a ver? Que dá resposta àquilo que é o papel do Ministério da Economia. Sim, porque a IPEX vai buscar o quê? Buscar investimento, ou investidores. Investidores para quê? Para alavancar a economia angolana. E esse Ministério da Economia? Tem um ministro, esse ministro é teu chefe. E você foi lá nas redes sociais dar uma de revô. Você é burro, você é nabo, você é um político, não é revô. Você é um político, tem que saber, tem que saber o que falar e como falar. É o que eu estou aqui a fazer, eu estou aqui a fazer enquanto pessoal, enquanto urbano. Eu sou pessoa, aqui é urbano que está falando, não é urbano que tem a ver, por exemplo, com o movimento do Cláudio. Não, 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 aqui é urbano, eu assumi, isso é pessoal, não tem aqui, não vincula nada. Eu posso falar o que eu quiser. Mas se estiver a falar, por exemplo, enquanto político, eu devo mensurar o que eu vou dizer. Você não, você é um servidor público. E enquanto servidor público, você não pode atacar o ministro daquela maneira. A primeira vez que você atacou o ministro, foi a pior das piores, foi a pior coisa que você fez. Porque você não tem respeito, você é um mal educado. Você quer que as pessoas tenham respeito, mas você não tem respeito, você é mal educado. Você é mal educado, você é mal educado e você é desleal. E vou te dizer, essa tua mal educação, parece que até te saiu a tua caixa. Você não está conseguindo refletir o karma da Isabel. O mal que você fez na Isabel. Você foi o diretor da Unitele. Essa senhora deu o teu voto de confiança durante muito tempo. E você faz parte de um governo. De uma pessoa que parecia que é a Isabel. Eu não faria isso. Pessoal, não vou contar-nos aqui uma história para aqueles que não sabem. O presidente Putin foi o assistente jurídico, foi parte do gabinete jurídico do ex-governador de São Petersburgo. Quando o governador foi destituído, lhe convidaram para fazer parte do governo, ele não aceitou, pegou as malas, foi com ele, porque disse, não, eu tenho que ser leal aos meus. O angulano não. O angulano. E eu vou falar já no outro vídeo do Adão Dalmeida. Eu vou falar no outro vídeo do Adão Dalmeida. Vocês viram. O angulano não é leal. Uma pessoa, por exemplo, é um rapaz como o Adão Dalmeida. Eu não estou a falar desse gajo do Dinguasa, mas eu vou falar do Adão Dalmeida. É como esse rapaz, esse miúdio aí do Adão Dalmeida. Não são leais. Esse miúdio do Adão Dalmeida, foi ele que tinha escrito a carta de Eduardo dos Santos, que o Eduardo dos Santos não podia sair, não sei o quê. Mas quando o Eduardo dos Santos estava a passar, o que estava a passar, a família dos Santos, ele nem se levantou. O contrário, foi trabalhar com aquele que estava a perseguir, aquele que ele dizia que era tipo Deus. Por quê? Porque as pessoas não sabem. Em Angola não existe o sentido de lealdade. Você tem que ser leal aos seus, tem que ser leal aos daquelas pessoas que durante um tempo, e num momento mais difícil, tiveram contigo, te deram a mão, te fizeram. A Isabel te fez, Henrique. Não, a Isabel te fez. Você é um homem ávido de que é de cargo. Você não sabe viver fora do cargo. Você veio a dar uma, se gavar, já que você tentou até pesquisar sobre a minha vida, por conta dos meus parceiros. Então eles te disseram, olha, para a tua boa informação, em tempos estive aqui, a minha amiga, a BAMP, visitou-me. Ok? Ela agora é responsável da Câmara de Comércio, é representada da Câmara de Comércio, em França, aqui no Canadá. Está para perceber? Está aqui comigo. Então você, você pensa, você é como um falhado do ponto de vista empresarial, e é um corrupto. Você é um corrupto, você não se fez no mundo empresarial. Digo, você não consegue se fazer no mundo empresarial. Senão, se você fosse alguma coisa, no dia que você saiu da Unitel, você abriu a tua empresa, conforme você vai se gabar, a dizer que estás a criar uma empresa de massa. Qual é a empresa que você está criando? Você te expulsaram, te tundaram ali no governo, na IPEX. Inventaste ali um carro, qualquer não sei o que responsável da Nigéria. Por quê? Porque você não sabe viver fora do carro. É o karma da Isabel. E todos vocês ainda que fizeram tão mal a Isabel, que viraram as costas nessa família, que vos alimentou durante muito tempo, vocês vão pagar. Se você está a começar, Diguaza, vão te prender. Ou você foge já agora. Vão te prender, eu estou a te falar. Então, vão te prender. Vais ir para a cadeia. Urbano, vamos levar a mãe na cadeia. Vai, vão te prender. E vai bem merecido. Você roubou, você sabe que você roubou. Você é gatuno. Você é gatuno, Diguaza, você é gatuno. Você é tão gatuno que você inviabilizou que nós pudéssemos trabalhar. No momento em que nós queríamos fazer o nosso trabalho. E vou dizer mesmo, essa IPEX tem que ser extinta. O trabalho que a IPEX faz não é trabalho da empresa. Eu não preciso da IPEX para trazer empresário no país. Se vocês querem uma economia livre, essa IPEX tem que ser extinta. A IPEX é um órgão de acomodação, de roubalheira, de ladrões, como esse senhor de Guaza. Ok? Então, angolanos, nós precisamos aprender a ser leias aos nossos. E outra coisa, você fez aquele vídeo, esse é o vídeo que você fez, você condena, você está caqueta, está com o teu patrão, João Lourenço. Eu fico mesmo cada vez mais surpreendido com certas situações e pela forma como elas são estruturadas. Mas então, alguém que fica a gerir uma empresa durante cinco anos e durante os seus primeiros quase três anos, acaba por reduzir o seu salário quatro vezes dos seus colegas, com a finalidade de melhorar o desempenho da empresa financeira e também de aumentar o salário de base dos trabalhadores em 15%, acaba por ser visto como um mau gestor ou gatuno. Acho que temos aqui uma inversão de valores bastante acentuada. E por outra, quando essa saúde financeira é recuperada e para além de pagamento dos retrativos, dos mesmos salários, também são pagos as diferenças resultantes dos contratos que alguns dos trabalhadores tinham indexados ao dólar já de uma herança anterior, isso também foi visto como uma coisa que não está correta. Mas então, afinal de contas, quais são as nossas referências? Que tipo de empresas gostaríamos de estruturar quando o que é lógico e deve ser feito para tirarem-se as empresas de situações difíceis acaba por ser avaliado como uma má gestão. Não vou falar das despesas confidenciais, porque também percebi no final para que fim elas foram assim declaradas, já que o exercício de 2022, quem acabou por assinar o relatório, não é o PCA que saiu aqui é missionário, mas sim o PCA que acabou por estar em efetivo e este se calhar arranjou aí uma janela para encaixar os 75 milhões de quanzas de despesas contraídas entre janeiro de 2023 a março, que é a altura do fecho do ano. Se calhar sugerir que o SIC a PGR investigasse assim mais já profundamente para ficar esclarecido também essa situação. Os danos de imagem são o que são, há pessoas que ficam mais tocadas com isso, eu pessoalmente não tenho essa fragilidade, mas acho que é importante pronunciarmos para evitar que outras pessoas passem pelo mesmo, porque acaba por ser negativo para a sociedade, para o tipo de modelos que queremos construir e para a confusão que se cria em torno da comparação eventual que se faça entre umas pessoas e as outras, porque acabamos de ficar todos misturados. Por isso, volto já e espero que isso esclareça. Estou a levar a minha pasta, mas não é livre. Você tem que aprender a calar a tua boca, essa tua boca grande, ok? Essa tua boca grande, só não vou falar aqui porque agora não tem que ser completamente correto, essa tua boca grande, essa tua boca grande. Tens que calar, tens que aprender a calar-se. Você é um servidor público, você não é como eu, eu não sou servidor público, eu falo, o meu patrão não tem um patrão, como está na conta. Vou bater um colo e tem outro business, tu vai sair, eu estou pegando barba, tu vai viajar, você não pode. Agora pode, você vai procurar emprego, mas você vai sair para procurar emprego, eu não, eu posso falar o que me dá na tola, porque o meu patrão não é Estado, eu sou o patrão de mim mesmo, mas você não, você é uma amadora das tetras do Estado, do Estado bangolano sobretudo em particular, você precisa entrar nesse governo para fazer das tuas maracutaia, só que dessa vez vai te sair caro, porque o karma está a voltar contra vocês, ok? Está a voltar contra você e tantos outros. Então, pessoal, vamos acompanhar aqui de perto, esses são os indivíduos de nossa empresa, não é pessoas como, pessoas do bem como Nuno Álvaro Dala, deputado de Aonita, que também Aonita não vai fazer nada por ele. Então, pessoal, angularos e angularos, nós precisamos aprender a ser leias aos nossos. Quando você dá o teu voto de confiança da tua palavra em alguém, cumpre, você não pode do dia para o dia mudar de campo só por causa da energia de dinheiro. Existem relações, ok? Interafetivas, ok? Intersocial, que não tem valor pecunial, não tem o valor monetário, o valor está acima de ti, não é intrínseco, está vendo? A coisa, ou a relação em si própria, então você tem que ter noção disso, nem tudo é dinheiro, o angolano é muito dinheirista, o angolano por ser pobre, o angolano é muito dinheirista, o angolano se vende por pouco, é como esse indivíduo. Você vendeu, você virou as costas aí na Isabela, agora vê o que você está a viver. Isso não é nada, você vai para a cadeia, meu rapaz. Você vai para a cadeia, meu rapaz. Isto é só bem-vindo ao clube. O ministro que você lhe faltou respeito, o teu ministro que você lhe respeitou no Facebook e atacou um topo para trás, ele é teu superior hierárquico. Você não quer aceitar isso, mas ele é teu superior hierárquico. Você não pode. Eu não posso. Pessoal, eu não posso. Se vocês os dias verem que eu estou a trabalhar com alguém que é uma superior, aliás, o francês vai te ensinar isso. O francês te ensina a lealdade. Loyauté. É coisa que vocês não têm. Então, este indivíduo é mais um que nós estamos aqui à espera na beca, que seja preso, vai para a cadeia, tem que ir para a cadeia. Bane esse indivíduo para a cadeia para servir de exemplo de que as instituições passam, os homens passam, as instituições ficam. Ok? E se você não for, ou não fizer, como deve ser, você vai parar na cadeia como tanto dos outros. Então, pessoal, se você não está inscrito no meu canal, não se inscreve no meu canal, deixa aquele teu like, ok? E comenta aqui o que é que você acha desse indivíduo. Se você também sofreu naquele tempo como eu, ok? Não conseguimos trabalhar porque esse indivíduo estava a pensar que a IPEX ficou na casa da mãe Joana. Deixa aí os teus comentários. estamos juntos. Aquele abraço. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri